Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo diferente Que acabei de comprar um microfone aí pra minha GoPro Não tava conseguindo falar nos vídeos porque O barulho do escapamento é muito alto né Na real nem sei se tá bom o áudio ainda Então esse vídeo aqui é meio que um teste Se ficar bom vai pro YouTube né Então, esse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o meu canal né Que muita gente reclama que eu não coloco vídeo Vídeo com frequência e tal Eu demoro muito pra colocar os vídeos O que acontece é o seguinte Quando eu comprei a minha GoPro Eu não tinha ideia de fazer um canal no YouTube Eu comprei a GoPro por segurança mesmo né Tipo, se o cara te fecha ou te derruba ali Você pelo menos consegue ver no vídeo a placa do cara Pra tentar ir atrás do cara depois Então a ideia não era um canal E conforme eu ia fazer uns rolês e tal Sempre acabava pegando uma coisinha bacana né Tipo o enquadro da Goy lá quando eu tava com a CB1000 Ou o Porsche que acostou do lado Na hora que abriu o sinal a gente acelerou e tal Então Eu fui colocando esses vídeos bacana aí E a galera foi curtindo E eu me animei com o canal Vi que era bacana fazer esse negócio Então eu comprei um microfone Pra ver se eu consigo falar nos vídeos E também Também comprei outra GoPro Pra fazer um outro tipo de vídeo que eu já vou falar pra vocês qual que é a ideia Esses vídeos aí que eu quero tentar trazer conteúdo pra vocês Eu nunca fui fã de vídeo assim Que você fica dando rolê e falando, sabe Vou tentar sempre estar comentando alguma coisa interessante Sei lá, uma notícia Alguma coisa sobre a moto Alguma novidade Então Esses vídeos aí vão ser pra isso E também Outra sessão que eu quero fazer No meu canal É tipo Eu tenho uns amigos que tem Pera aí Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Eu tô devendo pra vocês um vídeo mostrando o escapamento Eu quero fazer um vídeo bem detalhado Sobre o Akrapovic Que eu coloquei aqui O Full Então Eu vou fazer ainda Não deixei de fazer E logo logo Eu vou colocar no canal Esse vídeo aí Sobre o Os vídeos que eu queria fazer diferente No meu canal Eu tenho uns amigos que tem uns carros bacanas Eu quero ver se eu chamo eles Pra participar dos meus vídeos Entendeu Tipo Chamar eles pra dar um rolê junto Coloca uma câmera com Deixa uma câmera no carro deles E outra fica comigo na moto E a gente vai dando uns rolê Eu mostro o escapamento do carro deles Mostro o interior A gente vai Fazendo uns rolê interessantes Aí por enquanto é isso Minha ideia pro canal Eu não tenho muita expectativa Minha ideia é colocar uns dois vídeos aí por mês E vamos ver o que vai rolar E aí E aí E aí E aí E aí Tem um radar por aqui, eu não lembro aonde Tem um barulho que estava incomodando aqui Foda que o escapamento não colabora também A galera pergunta se o Akrapovic Full Com o Akrapovic Full a BMW dá os estouro igual a RR Ela dá sim, só que não é tão alto É mais excreto, mas já dá pra ficar feliz com os estouro que dá nela E todas as seduzidas dá estouro Então cara, depois que eu coloquei esse escapamento aqui Puta que pariu, é muito tesão Escapamento deixa até feliz, tá ligado O pessoal pergunta também sobre o seguro da minha moto Logo quando eu tirei a moto da concessionária A própria Star News me passou o contato da Revolutica Que faz seguro pela Surrai Eu acabei pedindo a cotação de seguro pra acidente e roubo Só que no meu perfil os caras cotaram 15 mil reais por ano Falei seguro e roubo, né? Acidente e roubo Os caras cotaram por 15 mil Daí eu pedi a cotação só pra roubo e ficou em 1785 Eles são novos aqui no mercado Então, Curitiba também não é igual a São Paulo Que a BMW tá bastante visada E o seguro da BMW GS800 lá em São Paulo é 8 mil Aqui ainda é barato, tá ligado? O cara me cumprimentou ali, velho Daí lá quem quer Tá vendo, cara? Dá um estouro em todas as reduzidas E aí, irmão? Beleza? Firmeza? Claro, estou com o canal, olha aqui, ó Sério, velho Ô, que massa, estou gravando um vídeo aqui agora Ô, massa Oi? Tá gravando? Tô, tô Qual que é o teu nome? Manda um salve lá no comentário Daí a gente troca ideia lá Beleza, beleza Eu acabei de colocar o microfone aqui, ó Estou testando Vamos ver se vai ficar bom É que eu não conseguia gravar antes Porque o barulho do escapamento atrapalhava, tá ligado? Ô, mas legal, irmão Beleza Massa, qual que é o teu nome? Leandro Leandro, valeu, Leandro Falou, tchau Falou, irmão, até mais Tchau, tchau É Xenon que tá na tua? É Xenon, tchau É amarelo, viu? Não, atenção Não, tá ligado, hein Massa, mano Massa pra caralho Falou Falou, tchau, prazer, tchau Prazer, até mais Tchau, tchau Porra, velho Porra, velho Que louco, hein? Massa, hein? Porra O cara me conhece pelo YouTube, velho Salve pro Leandro, hein? Parceirão Então, a galera tava falando do seguro É... Porra, eu achei bem barato o seguro da minha moto, cara Por 1780 pila Vale a pena, hein, cara? Pra roubo Não tem franquia, nem nada Eu acho que isso é porque a BMW ainda não é uma moto muito visada aqui em Curitiba Espero que continue assim, né? Olha o dia, velho Então é isso, galera Se vocês tiverem alguma dúvida aí Pode perguntar nas mensagens que eu respondo todo mundo Às vezes eu demoro um pouco Mas eu sempre tô respondendo a galera, velho Se quiser perguntar qualquer coisa Manda um salve lá E tamo junto Se puder se inscrever no meu canal Curtir E... É nóis Valeu, galera Abraço